Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método De você estar criando o seu RC Tank Moded Rapaziada, é exatamente isso Galera, esse tutorial é para Xbox e PS4 Eu estou gravando no Xbox Porque é mais um item que a galera do Xbox Estão conseguindo agora Não tinha também RC Tank Moded no Xbox E agora tem Então já deixa aí o reconhecimento Ao tutorial do Memories Ele postou lá no Twitter É um brasileiro aqui Então é um método criado por BR Então vamos reconhecer o trabalho de BR também É exclusivo do Memories Vou deixar o Twitter dele na descrição E aí a gente traduziu E eu estou trazendo para você agora o tutorial em vídeo Tá certo? Então está vindo aqui inédito Tá certo? Esse método de você estar criando o RC Tank com rodas de Fórmula 1 Ou rodas da Bênis Você que escolhe Tá certo? Para fazer esse método aqui A gente vai precisar de ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Scott Valeu meu parceiro Obrigadão pela força Tá bom? Então a parada é o seguinte galera Vamos lá Para mim fazer esse método aqui A gente vai precisar Vamos para o início aqui Restauração na oficina da arena Tá bom? Vai ter que ter a arena Beleza? E vamos usar o que? Obviamente Não esqueça Vocês vejam Vou mostrar aqui logo Vocês precisam comprar o RC Tank Tá bom? Vai precisar O RC Tank vende aqui na Warstock Veja aqui Ele tem É um mini tank Tá vendo? Que ali é a parada de tank E tal As rodas Vamos se dizer Não sei como A corrente de um tank Aquela parada ali Ali vai ficar rodas da Bênis Ou rodas de Fórmula 1 Beleza? E a tunagem que você tiver Cor Placa Essas paradas Beleza? Vidro verde Enfim Se você tiver de carro mod Você joga a tunagem para ele Outra coisa galera Vamos usar aqui o seguinte Vocês tem que Entenda uma coisa O carro A gente precisa Cair no limbo com o carro Tá certo? Você pode cair no limbo Com o carro Com rodas de Fórmula 1 Como eu tenho aqui Um LG Retro Tá bom? Se você quer que o seu RC Tank Tenha rodas de Fórmula 1 Se você quer que ele tenha Rodas da Bênis Você não curte Rodas de Fórmula 1 Você vai cair no limbo Com o carro Que tenha rodas da Bênis Enfim O carro que você cair no limbo Pega a tunagem Tá bom? A parada é o seguinte galera O que que eu tô fazendo aqui? Qual que é a estratégia Que eu e o Scott Vimos aqui Que é melhor Tá certo? É... Eu tenho um LG Retro Com rodas de Fórmula 1 Eu quero Que esse carro aqui Caia no limbo Tá bom? Mas eu já também tenho aqui Um outro carro de Fórmula 1 Que é o Karen Sultan Clássico Tá certo? Que ele também Se ele cair no limbo Também Vai ser ele Que eu vou deixar a tunagem No meu RC Tank O carro que a gente viu Que ele ajuda Que os outros carros Caia no limbo É a Hattuck Tá bom? Que é esse veículo aqui Que vende No site Deixa eu ver Eu esqueci Pera aí Arena né? É arena Aqui ó Ele vende aqui ó Hattuck Na arena Tá bom? Então galera Você pode também Cair com o seu carro De Fórmula 1 Ai mano Eu não tenho carro É mod e tal Eu queria Cair com o carro De Fórmula 1 meu Que eu peguei na roleta Pode? Pode cara Pode ser Tá certo? Se você quiser cair Com o seu carro De Fórmula 1 Do jeito que você Pegou ele na roleta Você consegue cair com ele No limbo Também Tá bom? Galera A parada é o seguinte A gente vai usar uma missão Um golpe Do Lester Do Fleca Que dá a opção De você escolher O RC Tank Como veículo pra fazer o golpe Se você acha um outro golpe Uma outra missão Que você consiga escolher Né? O veículo Pra fazer o golpe Que vai ser o RC Tank Beleza Vai dar certo também Mas aqui De primeira instância Eu vou usar O golpe do Fleca Foi onde que eu já Já tinha ele aqui Então é ele que eu vou usar Mesmo Tá bom? Eu acho que basicamente É isso Tá bom galera? Basicamente é isso Beleza? E a gente vai ter que ter Uma grande paciência O método não é de primeira Não é de segunda Pode ser Que você Consiga fazer rápido Como pode ser Que você vai demorar Pra caramba Pra cair no limbo Com o carro Tá certo? Entenda Quando você cai no limbo Dependendo do carro Tipo o carro de Fórmula 1 Como ele não tem uma proteção Você acaba morrendo Tá certo? Os outros carros Você pode morrer sim Quando você cai no limbo Porém Eles tem a proteção E aí minimiza A chance de você morrer Mas acontece de você Morrer quando cai no limbo Então não chore Tá certo? Vai Continue Fazendo Continue tentando Que o tempo que você vem Falar pra mim Que tá caindo no limbo E tá morrendo Sendo que eu já tô falando no vídeo Você estaria tentando E poderia estar conseguindo Tá certo? Então não adianta Você vir falar pra mim Tá? Irmã As dicas que eu vou passar Já tá aqui Já tá no vídeo Tá bom? Então Não desista Persista E continue tentando Até você conseguir Se você quer ter seu RC Tank Se você é um modder Se você é um cara Que joga GTA E curte muito Coisas mod Como carro Trajes e etc Tá certo? Então a parada é o seguinte Vamos lá Eu vou estar aceitando o golpe Aqui do Meu É Do meu apartamento Aqui Que é o golpe do Lester Tá bom? Vou convidar o meu amigo Tá certo? É pra participar do golpe E A participação do amigo Ela é bem tranquila O amigo não faz quase nada Tá bom? O amigo não faz quase nada Ele só vai ter que ficar Dentro da arena Até você conseguir Cair com o carro No limbo Tá bom? Então é um tutorial Que eu peço pra vocês A reconhecer aí Deixando o like Compartilhando É muito importante Que vocês deixem o like A galera tá assistindo Os vídeos aí E não tá deixando o like Então deixa o like aí Que é muito importante Pra divulgação do canal Tá bom galera? Então Vamos aí Dar essa força Pro urbano aí Fechou? Então galera Eu tô aqui No fleca No kuruma Onde dá a opção De escolher O carro Que a gente vai fazer O golpe aqui no caso Tá certo? Então vocês aí Veja aí o golpe Que vocês achem Tá bom? Que dá pra escolher A opção do carro Tá certo? Tudo tá na mesma sessão ainda Vou convidar aqui Da sessão atual Aí eu vou convidar O amigo aqui Tá bom? É... Assim que ela entrar A gente clica Tá certo? E aí A gente vai na opção Unid carro E a gente vai escolher O RC tank Tá bom galera? Eu já tenho o meu comprado Beleza? Só espera ele Aceitar ali Já aceitou Tá aqui pra jogar Aguarde o jogador Entrar ali Vamos aguardar Aqui galera O pessoal Aqui ó Veículo Tá bom? E a gente vai escolher Essa opção aqui ó Aqui galera Tank Invide And Persuade Tá certo? Persuade Tá bom? Então clica aqui Pronto pra jogar O amigo clica também E vamos aqui Aparecer na missão Com o RC tank Na rua Tá bom galera? Então aqui É o seguinte Apareceu A opção Apareceu o RC tank Aqui na rua Cadê o meu? Cadê o bichinho? Tá ele ali ó Tá vendo ali galera? O que que vai acontecer agora? Aqui ó Chamei o meu RC tank Na missão Agora o amigo Pega e Levanta o celular aqui ó E sai do serviço Ele vai clicar aqui ó A e Aperta X e A Né? O quadrado E X no Xbox No PS4 E sai do serviço Olha lá Ele já saiu Tá bom? Aí Pessoal A gente vai clicar aqui Em modo livre Tá bom? Aqui ó Vai subir pra nuvem Tá bom? Ali ó Vai apertar A ó Modo livre Tem certeza sim Tá bom? Né? Aí né O A aqui no Xbox No PS4 é o X Clica em modo livre E sai A gente vai aparecer Com o RC tank Com o RC tank Na rua Com uma opção De veículo Particular Veículo pessoal Tá bom? Olha lá O meu Parece O ícone né Vai aparecer Olha ó Tô na rua de baixo Aqui Eita Acertou né Fui atropelado Então galera Pode ver aqui Na rua Vocês vão ver Vai tá o RC tank Com o ícone De veículo Particular Veículo pessoal Olha só Olha lá ó Tá vendo? É isso que vocês precisam fazer Ó Tá aqui ó Na rua Né? E agora É Eu e meu amigo Se Se distanciamos Né? Se separamos Na verdade ali Pela Sessão Tá bom? Agora vamos convidar o amigo De volta Pra sessão Você não chama Veículo Particular Nenhum Roube um carro de rua E vai Pra arena Entrou lá na arena Convida o amigo Pra dentro da arena Também Tá bom galera? Então vou dar um corte no vídeo Tô indo pra arena O meu amigo tá chegando Na sessão Novamente E aí Quando eu tiver chegando Na arena Eu volto com vocês E eu vou convidar o amigo Pra dentro da arena Tá bom galera? Não chamem Veículo particular Senão já era Tá certo? Pessoal Chegando aqui na arena Então eu já cliquei Meu amigo tava ali na porta Eu cliquei pra entrar junto Ele já tá aqui comigo na arena Tá certo? Ou você entra e convida Seu amigo Tanto faz Tá bom? Então galera A parada é o seguinte O primeiro carro Que eu vou bugar Tá certo? Vai ser a hat truck Tá bom? Porque ela é um carro É o seguinte Ele tem uma altura boa Tá? É... E aí Foi uma forma Que a gente achou mais fácil De tá bugando aqui Pra poder fazer Com que os carros Caia no limbo Então a parada é o seguinte Aquele esqueminha galera Entrou aqui com o carro Na oficina Direita e esquerda Bem rapidinho Sai Entra de novo Tá bom? E Direita e esquerda Ó Não deu certo Aí você sai Entra de novo Rapidinho Apareceu ali O nome do carro E ele entrando na oficina De novo É porque deu certo Tá bom? Então Aqui tem aquele esqueminha Direita e esquerda Rapidinho Ó lá Consegui já Tá bom? Terceira vez aqui Já pegou Então galera A parada é o seguinte Vai bugar Vai fazer essa bugada aqui Tá bom? Vai mostrar que o carro Tá entrando na oficina Porém você já tá na oficina Tá certo? Aí você vem aqui ó Clica em sair da oficina Pra bugar Tá bom? Aí vai mostrar ele saindo Porém A gente continua na oficina Tá bom? Agora tem como dar acesso A entrar com outro carro Beleza galera? Agora pessoal A gente já vai tentar Entrar no limbo Tá bom? Com o carro pra cair Antes de eu clicar aqui Pra entrar Com esse carro Pra ver se a gente já cai no limbo A parada é o seguinte Se você cair de a pé no limbo Só vai pro criador E encontra uma nova sessão Que o RC Tank Vai tá na rua de novo Aí não precisa fazer O negócio do fleca Se por acaso Você clicar e sair Pra fora Da oficina Com o carro Fecha o jogo rapidinho Aí você vai Voltar pro jogo E o RC Tank Vai tá na rua de novo Aí você precisa Aí não precisa Ir lá no golpe do fleca Beleza? Então eu vou dar uma seta Pra direita aqui Tá certo? E pode ser que Caia no limbo Pode ser que não E você vai ficar Arrumando um jeito Desse carro cair no limbo Tá bom galera? Você vai arrumar um jeito Desse LG Retroa aqui Cair no limbo Ou o carro que você quer Passar Olha aí galera Já meio que quase né? Tá vendo? Já Tá certo? Então eu clico Pra sair da oficina Tá bom galera? E aí pessoal Agora é o X da questão Vai ter que Ter a paciência De fazer o carro E você junto Cair no limbo Tá bom galera? Então eu vou Eu vou tentar aqui Tá certo? Vou deixar gravando Sem um áudio Na hora que der certo Eu volto Aqui com vocês Tá bom galera? Olha lá Quase caiu de novo Tá vendo? Quase caiu Tá bom? Então Então galera A parada é isso aí Beleza? Eu vou Eu vou deixar gravando Sem o áudio Quando der certo Eu volto com vocês Pessoal Dei uma cortada no vídeo aqui A parada é o seguinte Veja esse momento aqui Aqui eu já estou dublando Tá bom galera? Ó Veja o momento Que aconteceu aqui Eu fui fazendo Eu fui tentando Fazer o que? Sempre deixar Um carro em cima Pesado Bem baixinho E aí colocar Um outro carro Por debaixo dele Pra ele forçar E jogar no limbo Tá bom? Veja aqui Eu coloquei um outro meu O laranjão ali Tá bom? Ele tá vendo que ele tá Meio inclinado Então ele tá numa posição Que ele vai conseguir Empurrar algum carro Pra baixo Olha lá Tá vendo? Ó Tá vendo? Então a parada é o seguinte Ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair com esse carro aqui E vou vir com o de Fórmula 1 Que ele é baixinho Tá certo? Então você tem que achar Uma posição Tá bom? Que consiga deixar Um carro meio que flutuando Mas bem baixo Quase perto do chão Quando você vem com o outro Como ele não vai ter espaço Pra entrar debaixo Ele joga pra terra E aí cai E vai pro limbo Tá bom? Então aqui ó O que vai acontecer? Eu vou morrer Nessa parte aqui Eu vou ir com o carro de Fórmula 1 Eu vou cair no limbo Porém como eu falei O carro de Fórmula 1 É meio embaçado Pra cair Ele cai Dá certo sim Pode ser que você não morra Mas pode ser que vai acontecer Isso daqui ó Veja aí ó Eu cliquei pra entrar Tá bom? Deixei o carro lá ó Vai ficar nessa imagem aqui Pum Cai no limbo Com o carro de Fórmula 1 Porém É Não sei por que motivo Parece que você acaba Acaba morrendo Que ele bate a cabeça Ou ele cai de uma posição Que não é vantajosa E eu morri Tá bom? Então tranquilo Morreu Igual eu falei Morreu Tá tranquilo É Você Vai pro criador Cria uma nova sessão Chama o seu amigo de novo E tenta novamente Tranquilão Tá bom? Eu deixei Eu vou mostrar essa parte aqui Pra vocês terem ciência Que dá pra fazer de boa Tá bom? Dá pra fazer de boa Assim É Sem você precisar Ter que fazer O fleca lá novamente Tá bom? Dá pra você Criar uma nova sessão E o RC Tank Vai tá lá fora Tá bom? Tranquilo Quando você morrer Você faz isso aí Beleza? Tá certo? Então vamos lá Eu vou cortar aqui E já volto com vocês Aí eu chegando na sessão E vou tentar novamente Veja a surpresa agora Então vamos lá pessoal Tô chegando aqui de novo Na sessão Tá certo? Eu já convidei o meu amigo Pra sessão Ele já tá vindo Ele tem que estar na arena O amigo sempre tem que ficar na arena Tá bom? Vou tá convidando ele aqui Pra dentro do Dentro do Da arena Beleza? Eu já convidei ele pra sessão Ele vai entrar na arena Eu vou esperar ele chegar Vai mostrar ali no mapa Olha lá Chegou dentro da arena Agora sim Eu começo a fazer o esqueminha de Direita e esquerda Rapidinho Aqui é um bug tranquilo Errou Sai do carro Entra de novo Aparece a opção lá em cima De direita e esquerda Aí você faz Direita e esquerda Mostrou essa cena aqui Entrando dentro da oficina Deu certo O amigo aqui dentro Só vai dar certo Com o amigo aqui dentro O amigo não pode sair daqui de dentro Até a gente cair no limbo A gente voltar O amigo fica aqui dentro Tá bom? Arena cheia Tá bom galera? Arena cheia de carros aí Tá lotadas as vagas de carro Tem que tá arena cheia E aqui galera Pra surpresa Eu buguei a hot truck Quando eu dei seta pra direita Tá bom? Eu caí no limbo De primeira Tá certo? Ficou meio bugado ali ó No chão Sobre o chão Sobre o mapa Pum E eu fiquei parado E aí eu caí no limbo Tem que acontecer isso Olha lá ó Fiquei parado Nem me mexi Pum Caí no limbo Beleza? É isso que tem que acontecer Pode dar um trabalho Isso ou não Tá certo? Ou não Com as dicas que eu vou passar pra vocês aqui Vocês vão conseguir sim Então agora pessoal O amigo continua na arena Ele não sai Ele não pode sair E você não pode sair do carro aqui Você não pode sair do carro Você vai ter que ir com o carro Até lá Não pode chamar nenhum outro veículo pessoal Não pode fazer nada Do jeito que você caiu com o carro Pega o carro Marca o ícone aí do Do Da 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 arena E vai embora Vai viaja Afunda aí Não saia do carro E o amigo continua dentro da arena Vou marcar aqui o ícone E vou ir tranquilo Pegar a avenida aí ó Vou de boa Eu não vou descer do carro Você não pode chamar o outro veículo pessoal Vai na paz Vai tranquilo Sem sair do veículo Beleza? Então vou dar um corte no vídeo E já volto com vocês Beleza pessoal Então a parada é o seguinte Tô chegando aqui na arena Tá bom? Não esqueçam né Eu falei aí Arena cheia Tá certo galera? O meu amigo Nenhum momento Ele sai da arena Tá bom? Ele não sai da arena Tá certo? Eu vou entrar aqui com esse carro Tá certo? Do caminho que eu caí no limbo Até aqui Eu não saí do veículo Vai dar oficina cheia A gente confirma Tá bom galera? E nesse momento A gente vai entrar numa tela preta infinita Tá bom? Tela preta infinita E nesse momento aqui Quando eu falar pro meu amigo aqui Fiquei numa tela preta infinita O amigo Agora sim Ele sai da arena Tá bom pessoal? Então Eu vou pedir pro meu amigo Scott Agora tá saindo da arena Tá certo? Pra me desbugar Dessa tela preta infinita Que a gente fica aqui Tá bom galera? Após o seu amigo sair É só vocês aguardarem Demora um pouquinho aí Tá certo? Mas já já Te desbuga Apareceu carregando ali Provavelmente Vai desbugar Da tela preta Tá certo? Porque foi a hora Que o meu amigo Acabou saindo Da arena Tá bom? Então galera A parada é o seguinte O que você vai fazer agora? Apareceu a opção aqui Eu vou substituir Em cima do carro Daquele mesmo carro Tá vendo aqui? Ele aqui Tá vendo? Esse carro aqui Eu vou perder Tá certo? Então você tenha Uma outra base Eu já tenho Uma outra base Vou até mostrar aqui Olha ali O asbo aqui É o mesmo É a mesma tunagem Tá bom? Então eu vou substituir Em cima desse L de retro Aqui que é o mesmo Que eu caí no limbo Tá certo? Substituir Beleza Agora galera É só a gente sair Lá pra fora Tá bom? Já substituí Aparecer aqui dentro Tranquilo Agora eu vou sair Lá pra fora Tá bom? E vou Abrir o meu menu De interação E vou chamar O meu RC Tank Você vai ver Que ele já vai tá Com o mod Daquele L de retro Com rodas É... Mod, né? De... De... De Fórmula 1 Beleza? Então eu vou vir aqui Inventário Cadê? Solistar RC Tank Tá bom? Olha aqui Olha o do Scott ali Já monstrão Já hein? Topzera, cuzão Tá bom galera? E olha aqui o meu Olha aí Que topzera Já tá mod já Olha aí Olha só Que show de bola Mulecada Rodas de Fórmula 1 Puro black Com a minha cor aqui Modzera também Tá bom galera? Então a parada é o seguinte Agora Aí Dudu Chega Olha o Dudu Chegando aí Eita moleque Cuidado pra não explodir Tá bom galera? Ainda não salvou A gente vamos Agora eu vou Com esse RC Tank Até a Los Santos Vou tá fazendo A modificação Pra ele ficar salvo Beleza? Então vou dar um corte no vídeo Já volto com vocês Beleza pessoal Tô chegando aqui Na oficina Da Los Santos Beleza? A gente vai fazer uma alteração Vamos comprar uma arma aqui Tá bom? Já pra garantir né? Comprou uma parada aqui Tem um valor alto aí Tá certo? Na verdade É Não vai mexer na pintura né? Estampa também não Então a parada é uma arma aqui Beleza? Compre uma arma aqui Vou comprar logo O canhão de plasma Aqui Gastar essa moeda Você pode comprar Mais baratinho Se vocês Não quiser né? Gastar Beleza? Comprei Já gastei aqui ó 285 mil Anota né mano? Caraca Beleza? Então aqui galera Já era Tá bom? Vou sair Vou apertar Y O triângulo Se você tiver no PS4 Vai dar essa Essa imagem de Televisão Sem antena Beleza? Vou aparecer aqui de volta Tá bom galera? E a parada é o seguinte Agora O ideal é que você Deixa eu me jogar daqui Uou É o ideal que você agora Compre um carro Naquele lugar Daquele veículo Que a gente substituiu Pra não dar Vaga bugada Tá certo? Vamos comprar aqui Vamos na legendária Aqui ó Tem o RH8 Tá bom? Gratuito Eu vou comprar ele Na oficina Tá bom? Olha lá Automático já Pagou naquela vaga lá Então pra não dar Vaga bugada Tá certo? Então galera Arrebenta aí No like aí ó Já Vou ver se já dá Pra chamar aqui Tá bom? É Eu acho que não vai dar né? Vamos ver aqui se vai dar Mas nós aguardamos aqui Pra vocês verem que realmente Salvou Deu tudo certo Dá um trabalho? Dá galera Beleza? Um minutinho aqui ó Dá um trabalho? Dá Porém pessoal Vocês tem que focar Vocês viram que Eu tentei Mostrei lá Primeira vez lá Eu caí Tá bom? Acabei caindo no limbo Morri Mas não desisti não Troquei de sessão Morreu Caiu no limbo? Morreu Só criador Encontrar nova sessão Aconteceu de você Clicar errado E saiu E saiu Um carro pra fora Fecha o jogo rapidinho E aí Quando você Fechar o jogo rapidinho E não salvar Você voltar pra sessão O RC tank Vai tá na rua Se você Morrer Caiu no limbo E morrer Ou cair de a pé Um criador Um criador E vai E cria uma nova sessão Convida seu amigo Chama ele de novo Pra arena E continua tentando Vocês viram que Assim que eu buguei Né? Eu fui A segunda vez lá Eu fui Já buguei A hat truck Entrei com o L de retro E eu já caí no limbo Tá bom? Acabei não morrendo Tá certo? Então vocês tem que insistir Continua tentando Se você curte muito Carro mod Você precisa ter O seu RC tank Moded Tá bom? E ainda mais agora Com a novidade de rodas É... De Fórmula 1 Tá bom? Então a todo momento O amigo não sai da arena Tá bom? Só cai o carro na arena Quando o amigo Fica lá dentro Tá certo pessoal? Então Deixa eu ver se já passou aqui Já vou pedindo aí Pra vocês deixar o like Hein galera? Ó Assistiu até aqui Não deixou o like Deixa o like Tá vendo bastante os vídeos aí E não tá deixando o like Beleza? Ó Solistar RC tank Beleza? Vou chamar ele aqui de novo Pra finalizar Mostrar pra vocês Que ficou salvo Tá bom? Já era Alterou na Los Santos Olha lá galera Olha que da hora Salvo aí Beleza? Show de bola Fumaça patriota Roda de Fórmula 1 Tá bom? E todo o mod Daquele carro lá Beleza? Cadê o Scott? Scott Ele foi buscar o dele Tá bom galera? Então pessoal Olha ele aqui ó Valeu Scott Obrigadão pela força Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Valeu Scott Obrigado irmão Tchau 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 Tchau